Olá, outro informe epidemiológico foi divulgado ontem, quarta-feira, dia 16. O município de Januária tem agora um total de 492 casos confirmados positivos por meio do teste rápido e o PCR, estando 448 casos curados, 30 em isolamento domiciliar, com acompanhamentos e monitoramentos pelo município e 14 óbitos confirmados para coronavírus. Neste informe, são três novos casos confirmados. Sendo um homem de 50 anos, apresentou sintomas característicos de Covid-19, ele é portador de doença renal crônica. Duas mulheres de 37 e 44 anos, as duas apresentaram sintomas de Covid-19. Uma é obesa e hipertensa e a outra não possui comorbidade. Os casos ocorreram na Quinta das Mangueiras, bairro São Vicente e Teixeira Bastos. Dados oficiais repassados pelo Departamento de Vigilância em Saúde e o Serviço de Telemedicina. Intensifiquem os cuidados.